A Comissão de Legislação e Justiça promoveu uma palestra para assessores dos vereadores. O objetivo do curso foi otimizar os trabalhos e definir um modelo padrão para os pareceres elaborados na Câmara. Assessores parlamentares de diversos gabinetes assistiram a palestra no plenarinho. Muitos são responsáveis pela elaboração de parecer a matérias legislativas que tramitam nas comissões da Câmara. E essa elaboração deve atender a exigências previstas no regimento interno. Foi para esclarecer esse padrão que a Comissão de Legislação e Justiça da Câmara preparou a palestra ministrada pelo Procurador-Geral da Casa, Isael Nóbrega, e o assessor jurídico da Procuradoria Legislativa, Carlos Albuquerque. Os projetos de lei, a forma de ingresso de acordo com o regimento, a técnica legislativa, a competência dos vereadores em apresentar o projeto de lei. Nossa federação é muito limitada a autonomia dos entes federados, estados e municípios. Então, a competência é muito restrita. Comumente, nós encontramos inconstitucionalidade. Na realidade, a grande luta que devia ser travada era para que nós aumentássemos o nível de autonomia dos estados e municípios, para não ficar limitado só a votar orçamento, reajuste servidor. Cabe ao presidente da Câmara distribuir os projetos de lei encaminhados pelos vereadores e pelo chefe do Poder Executivo para as comissões pertinentes. Dependendo do tema que aborda, pode seguir para a Comissão de Saúde, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente. E todas precisam passar pela Comissão de Legislação e Justiça, que decide sobre a legalidade da proposição. Nas comissões, os projetos recebem um parecer, que, de acordo com o regimento interno, é o pronunciamento da comissão sobre a matéria sujeita à sua análise. Para cada projeto, é escolhido um relator entre os membros da comissão a quem cabe elaborar o parecer. Depois, o parecer é discutido e votado por todos os integrantes da comissão. Após a votação, o parecer do relator se torna parecer da comissão e segue para a votação em plenário. A eficiência dessa etapa do processo legislativo depende muito da qualidade na elaboração do parecer. Tema da nossa palestra. O objetivo é padronizar o trabalho. De acordo com o regimento, o parecer deve ter três partes. Relatório, voto do relator e conclusão da comissão. A proposta da Procuradoria da Câmara é acrescentar mais duas partes, emenda e análise. Os pareceres agora constarão de cinco elementos, cinco partes. Vão ser a emenda, o relatório, a análise, que são as fundamentações referentes à área temática da comissão. Teremos também o voto do relator e a conclusão da comissão. O objetivo dessa exposição é exatamente permitir que essa uniformização otimize os trabalhos da casa e, consequentemente, da Câmara Municipal. Vamos depois passar com a técnica dessa elaboração, mostrar exatamente esses pontos e, ao final, fechar com a competência específica de cada comissão, de cada comissão permanente da casa. Isso vai melhorar a eficiência? Com certeza. O intuito é esse e vai também tornar mais econômico o trabalho mais rápido e mais célebre também, consequentemente. Janice Oliveira é chefe de gabinete do vereador Davi Muniz, membro das comissões de acessibilidade e mobilidade urbana e direitos humanos e cidadania. Ela aprova a proposta de padronizar a elaboração de parecer. Todos os gabinetes hoje concorrem para que tenha uma eficiência na escrita, na forma de se fazer, de se relatar. Eu acho importante, eu acho que uma padronização, eu acho que seria interessante, como é hoje para a gente o requerimento. Muito interessante. Eu gostei e aprovo. Tchau, tchau.